Aqui no Pulseira, você que assiste a gente, você que todos os dias está aqui com a gente ligadinho, você sabe que nós já trouxemos muitos golpes através da internet, onde as pessoas são vítimas, as pessoas clicam em links maliciosos, que de repente não sabem, e aí acabam sendo vítima de golpes, de clonagem, de WhatsApp, enfim. Olha o que aconteceu. Golpistas utilizaram o site do Detran do Mato Grosso do Sul para aplicarem golpes pela internet. É isso mesmo que você está vendo. Eles clonaram, clonaram o site, e aí as pessoas entravam nesse site clonado e acabavam tendo problema. Trago para você essas informações e atenção, hein? Nessa matéria que eu vou soltar agora, tem algumas dicas para que você não seja a próxima vítima. Acompanhe só. Basta uma navegada despretensiosa nas redes sociais para encontrar anúncios de produtos que vão de veículos a eletrodomésticos. Em geral, os preços são bem atrativos. Mas como saber se o produto existe mesmo ou não? A dúvida surge porque uma modalidade de crime digital está crescendo e chamando a atenção nos últimos meses. É a invasão de redes sociais e sites governamentais. Segundo o coordenador do curso de controle e automação do IFMS, Vladimir Piccolo Barcelos, depois que os perfis são hackeados ou clonados, os criminosos passam a fazer anúncios e aplicar golpes nos seguidores. Uma das dicas para não se tornar a próxima vítima desses golpistas é que o usuário fique ligado principalmente no endereço dos sites que são utilizados. Primeiramente, o usuário tem que prestar atenção no link do endereço que você está acessando. Normalmente, o DETRAN tem o endereço oficial que termina com .ms.gov.br e esses sites falsos, normalmente, ele tem um endereço totalmente diferente, que pode até ser um pouco parecido, mas não é um endereço oficial. Então, prestar atenção no endereço é a primeira parte para você tentar não cair nesse golpe. Uma segunda etapa também que o usuário pode prestar atenção é evitar clicar em links. Normalmente, esses links são mandados pelos golpistas por meio de mensagem de texto, WhatsApp, e-mail. Então, evitar clicar nesses links e sempre que precisar acessar esses serviços, o usuário digitar o endereço corretamente para evitar que você seja redirecionado para esses sites falsos. Somente no ano de 2021, foram mais de 4 milhões de tentativas de fraudes no Brasil, segundo dados do Serasa Experian. Um aumento de 16,8% em relação ao ano de 2020. Isso quer dizer que, a cada 7 segundos, há uma tentativa de fraude no país. O Detran do Mato Grosso do Sul foi uma das instituições vítimas do golpe. De acordo com o diretor de tecnologia da informação da instituição, Robson Alencar, os golpistas clonaram o site oficial e a denúncia teria chego por meio de um condutor que procurou uma agência do órgão no interior na tentativa de receber a Carteira Nacional de Habilitação, que, segundo ele, havia sido renovada pelo site. Nós tomamos conhecimento essa semana que a nossa página de serviços, nosso portal de serviços, foi clonado. E dentro dessa página clonada, um link direcionando para serviços maliciosos que causam prejuízos à população. No caso aqui, uma renovação de CNH, que não teve validade nenhuma, o cliente provavelmente pagou por esse serviço. E quando foi o Detran retirar a sua carteira, não tinha nenhum processo aberto, não tinha nenhuma carteira a ser retirada. De acordo com ele, o Detran-MS possui uma central de relacionamento e uma ouvidoria para tirar todas as dúvidas referentes aos serviços prestados. Qual é a dica importante? Qual é a maneira de você se comportar diante dessa possibilidade? Primeiramente, é você se informar no órgão competente se esse serviço é oficial. Você pode usar a nossa central telefônica, ligar na nossa ouvidoria ou em qualquer agência do Detran para se informar se isso é válido ou não. Outra dica importante, eu acho que é a mais importante, é você saber onde essa página está hospedada, qual é o domínio que ela está hospedada. Os domínios oficiais do governo, eles têm os prefixos oficiais, www.meudetran.ms.gov.br, www.detran.ms.gov.br. Os órgãos oficiais têm ms.gov.br. Se for um domínio diferente deste, do tipo .com, é fake. Então, deve-se atentar a isso para que não ocorram novos prejuízos e novas tentativas de golpe.